O Papa Francisco pediu perdão pelos danos causados por religiosos que abusaram sexualmente de crianças no mundo. Eu me sinto compelido a assumir todo o mal cometido por alguns padres e pedir pessoalmente perdão. A declaração foi durante um encontro com membros do Escritório Católico para a Infância e uma ONG de Direitos Infantis. Desde que assumiu o comando da Igreja Católica em março do ano passado, essa foi a primeira vez que o Papa se desculpou pelos casos de pedofilia envolvendo religiosos. Há dois anos, o Papa Bento XVI também lamentou os abusos sexuais cometidos entre as décadas de 60 e 90, principalmente na Irlanda e nos Estados Unidos. No mês passado, Francisco anunciou a criação de uma comissão de especialistas para cuidar da proteção das crianças em todas as instituições da Igreja Católica. Foi logo depois da divulgação do relatório da ONU que criticou a atitude do Vaticano de esconder dados e encobrir padres pedófilos.